Fala pessoal, o Rafa Nunes aqui, mano, simplesmente podre espirrando, se eu espirrar nessa partida você já sabe, já deixa o like, esse é um Rafa Joga CS GO, mano, antes de vir CS2, né, a gente vai tá jogando aqui então o modo, eita, já foi, calma lá, calma lá, o negócio já começou, mano, vamos lá jogar, deixa o like, segue o Rafa no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá tudo na descrição, mano, vamos meter o mata-mata, vocês vão ver o que é um negócio sem edição, mano, mas olha o canal da Dasco, o Rafa tem uma série lá que é o melhor dos piores jogadores de CS GO, lá o Rafa mostra que realmente o cara é bom, mano, você sabe, né, o cara é bom, o cara é bom, vamos jogar uma partida aí, o Rafa Joga, mano, ai, eu tô chorando, eles estão chorando, meu Deus do céu, vai só bora, família, cara, eu vou ter que tomar um antialérgico, mano, é uma boa, é o mata-mata, né, é o primeiro que matar sem ganha, vou jogar só uma, né, tomar um gole d'água aqui, ih, já começou? meu, tá tudo, tava tudo aberto isso aqui, hein, caraca, eu vou ser o terrorista, né, mano? toma, desgraça caraca, moleque já matei dois, gente, pra vocês verem como o Rafa é bom, hein o cara levou um susto, moleque, o que eu posso fazer, hein ai, Zé da manga ai, meu Deus Zé da manga, mano o cara tá um zoeiro, hein o custo, velho nice shota nice shota, mano bora, bora, bora eita, foi de susto bora, bora bora, bora o cara, o cara da morte, ele vai gritar Zé da manga, mano o cara, o cara da morte, ele vai gritar Zé da manga, mano chupa Zé da manga chupa Zé da manga chupa Zé da manga o cara do nada vamo lá vamo lá esses caras tão muito zoeiro, mano vamo, vamo iniciar uma outra mera mera ok os caras tão gritando Zé da manga no meu ouvido, né mano daí não daí enfraquece a amizade, né vamo lá eu falei que ia jogar só uma, mas eu entrei na metade de uma, né então o vídeo acaba em 3 minutos, daí não dá muito certo, mano é nóis, mano adiciona o Rafão aí na Steam apareceu ali meu nomezinho, né adiciona aí nóis a gente jogar junto mera mera nossa, eu não queria cair na metade da outra partida, né mano mas eu acho que mas eu acredito que vai acontecer isso caraca, os caras tão caindo do céu, mano que loucura ah meu ia cair mais um do céu ali eu já ia avral, tá ligado eita caiu no Zé da manga eita e não deu não deu pensei que fosse mais forte que esse amor vamos pelo rio Nilo aqui, ó caralho como é que eu essa arma explode cabeça? como é que é o nome dela? como é que eu saio daqui, meu fio? alguém me ajuda, por favor vai só tomar ali, ó eita, não deu, mano eu errei, mano fui muito vesgo, meu Deus do céu haha, o cara começou a carregar, moleque haha, o cara começou a carregar, moleque boa droga boa droga calma lá, calma lá e vamos dar as mãos Um, dois, três Poxa, o cara nasceu atrás de mim Vamos lá Eita Mickey, Mickey Ah, não foi, moleque Quase É muito ruim de mirar, tá ligado? Daí foi tipo Modo frenetic Frenetic mode Caraca, listome Toma Caraca, moleque Leveu um susto Pode dizer que a gente ganhou Na facinha, hum Ai papai Olha ali, olha ali Cara, eu sou seu orgulho da profissão Porque eu mato um galinha, mano É possível Sim, pô Porque tá demorando Que só a bexiga, velho Pra P90 matado Mas enfim, gente Enfim É isso que eu queria dizer pra vocês Orgulho da profissão Ganhamos aqui Então deixa o like Se inscreve no canal Esse foi o Rapaz Joga Eu jogo todo mês No canal da dança Desculpa Então vai lá Deixa o like Valeu, falouz Fui Fui Tchau 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 Obrigado.